Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Demos, Leokime de Sonoyaba Guerra MCP Sim, estamos aqui em mais um episódio de guerra, então se você gosta dessa série, já dê esse like, dizem o motivo que eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite Minhas redes sociais estão aparecendo aí embaixo, então já segue lá pra dar aquela moral E galera, vocês comentaram muito no último vídeo que o Inê tava dando praticamente Hit-Q com a respiração do sol E a respiração faz seus itens queimar E esse comentário foi muito importante, porque eu reuni os Onis, a gente upou, treinamos muito e construímos essas coisas aqui, né Se bem que metade foi construída sozinha, né galera, mas é bom, a gente construiu aqui o nosso castelo infinito, beleza Eu dei uma farmada, mano, eu vou tá mostrando pra vocês esse meu baú aqui, galera, como vocês podem tá vendo, tá bem farmadinho, mano E aqui também tem algumas coisas, e eu vou falar pra vocês, galera, eu sei que alterar a respiração do sol, tá bom? Então, vocês falaram da respiração do sol, eu já conheci ela, como eu conheço a Adam, eu já sei que alterar, beleza? Eu já já falo com a rapaziada, eu vou tá abrindo a Lucky Block antes, porque eu acho que abrir a Lucky Block sozinho me dá mais sorte, eu não sei porquê Mas eu vou tá abrindo as Lucky Blocks aqui antes, na real, mano, eu acho que eu vou abrir lá fora, véi Pra não dar lag, tá ligado? Eu vou abrir lá fora, véi, as Lucky Blocks aí eu acho que não vai dar lag nem nada Então vai ser a melhor coisa do mundo pra se fazer E vamos ver que... Caraca, isso aqui é ruim, fechar, beleza Fechei, e vou abrir as Lucky Blocks aqui fora, véi Tá, beleza, o esquema é vir cap, tá ligado? A única coisa que importa pra mim é cap, mano E eu vou ensinar vocês a como reativar... Não, como reativar não, né Como calterar aquilo lá, galera Eu vou ensinar todos vocês a como calterar Vocês vão falar, é impossível, Cris, não tem como calterar Não tem como calterar Deixa o não ter em saber que não tem como, galera Deixa saber só Beleza, vamos pegar aqui algumas coisas, o que que tem? Ah, mano, na real, nem precisa dessas espadas, galera Nem precisa dessas espadas, tá ligado? Eu vou abrir só em busca da cap mesmo, rapaziada Já tô usando aqui minha Nishirin Ah, e as respirações voltou, se liga, ó Toma, então voltou, então, beleza Tá bem da hora, tá bem tranquilo Cara, a poção de vida vai ser útil, galera Poção de vida vai ser útil Então eu vou pegar todas essas poções de vida, tá ligado? Poção de vida é muito útil, rapaziada Beleza, eu troquei aqui Eu sei que poção de vida vai ser, tipo, uma das coisas mais úteis dessa área Então, beleza, já era Ainda bem com esses caras aí que tem esses negócios E é isso Mas se não falar, Cris, como você faz pra calterar? Eu também tô ansioso pra falar Mas eu quero falar pra minha equipe antes, velho Eu quero falar muito pra minha equipe, velho Beleza, vai Nossa, achei que já era PVP1, velho Nossa, já entrou em choque Por favor, gente É, eu tô com azar, mano Caraca, eu tô com azar, velho Acho que não vai vir É, não vai vir, não Beleza Tá, sem cap Tem problema não, galera Tem problema não Deixa eu comprar aqui umas roupas Cara, eu tenho que achar o exato Pra não acabar dando guela, tá ligado? Aqui Nossa Essa aqui Roupa do Kokushibo Pronto Duas roupas, galera Nice Ah, outra coisa que vocês comentaram também, galera Pra encantar, rapaziada Nossa, eu vou fazer isso, mano Encantar, galera Eu sei onde tem Acho que é ali que tem minério, velho Nossa, eu vou subir lá Caraca, mano Esse negócio de encantar é muito útil, velho Mano, o comentário de vocês é muito importante, rapaziada Por isso que eu falo pra vocês comentarem no vídeo, tá ligado? É muito importante, mano Sem vocês eu nem sabia de nada disso que tava acontecendo Cadê minha picareta, velho Nice Aqui, ó Vamos encantar Beleza, vamos encantar Aqui, galera A galera já preparou tudo isso Ai, ai Vai dar muito bom, galera Tá, vamos pegar aqui Agora encanta com Cadê, 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 cadê Ah, eu não peguei Mano, mentira que eu não peguei, velho Mentira que eu não peguei, velho Calma Calma aí Ai, velho Pronto Calma aí Meu Deus do céu, velho Beleza Ah, mano Na moral Na moral, rapaziada Na moral, rapaziada Calma Pronto Consegui Agora eu pego Pronto Peguei Já era, galera Se vocês comentaram isso daí Encanta a espada Crazy Então vai encantar O que que é isso? Ah Na moralzinha, velho Eu não tenho XP Bom, vou guardar então, né Pra quando eu tiver XP Caraca Na moralzinha, velho Putz, mano Ia fazer muita diferença isso, velho Caraca, velho Mas é bom eu Opa, mano Pelo menos uma, velho Uma afiação 2 Sei lá Galera, na real, mano Vamos encantar qualquer coisa aqui Só pra pegar aqui, ó Um nível de encantamento Tal Beleza Só pra ver se muda Inquebrável, mano Putz, velho Pra que eu vou querer inquebrável, velho Beleza Vamos, vamos Só pra ver Ah, mano Meu Deus, velho É, beleza Vai, vamos afiação 1 Tá, afiação 1, galera Afiação 1 Cara Tá, eu acho que tá na hora Ai, meu Deus Tá na hora de eu falar contigo O que foi, cara? Mano Os caras falaram que você tem Demon 2, tá ligado? Você tem? Tenho Ah Entendeu Ô, mano Essa base tá muito foda, Crazy É, ficou da hora, né Eu gostei pra caramba Mano, ontem o Inê conseguiu me matar Só que eu fiz o que também? Eu fui na base deles e taquei fogo Você taquei fogo lá? Aham Na nova base Na nova base deles Eu fiquei sabendo que você estava, tipo, tomando um hit kill do Inê, é isso? Estamos tomando e não sabemos calterar isso ainda Vocês não sabem? Não Eu sei Como é que é? Então Assim, cara O Inê tá usando a respiração do sol, né? Aham Tem 3 formas de calterar É uma você se afastar dele E pra muito longe A outra É usar uma poção De... Pra não tomar fogo, tá ligado? Não sei o nome mesmo É Resistência a fogo Resistência a fogo E também tem a melhor, né? Que é a... A mais viável É você se afastar e reativar o modo Porque cancela Cancela a magia Ah, entendi Caralho E doideiro Então tem tudo isso pra cancelar a magia Uhum É se afastando É... Mano, a do fogo é mais da hora, mano Fire aspect Sim E também usando... Ou reativando o modo de longe, tá ligado? Você tem algum modo do Musa pra me dar aí, véi? Tem Porque como ele me matou Ele pegou todos os meus itens E outra, mano Eu quebrei... Não, quebrei, né? Mas tipo assim Eu fui lá E peguei o modo caçador que tinha no baú deles E botei fogo ainda Sério? E joguei na lava Ah, cara Nossa Ah, e olha aqui, galera Vem aqui Ó Sobe aqui em cima Cadê? Aqui em cima? Aqui em cima Ah, tá Vou subir Abre esse bão aí Deu trampo Deu trampo Nossa, veio Deu trampo Eita, pega Deu trampo Deu trampo É... Foi um trabalhinho Só que eu sei na onde tem uma farm de onde, tá ligado? Olha, a poção de residência é o fogo Caramba Vou pegar umas aqui, véi Eu me preparei, galera Eu fiquei sabendo que vocês estavam tomando one hit Sim, boa Então agora a gente tá bem forte, véi A gente tem Demon Lord 2 Força Resistência ao fogo A gente tem tudo pra alterar Cara, eu preciso fazer um teste Agora a gente tem que usar isso Eu preciso fazer um teste, calma Vê se vai funcionar essa parada, né? Galera Dizem que o Lord Demon 1 Ele é mais forte do que o 2 Só que ele tem menos vida Vamos fazer esse teste agora? Vamos Cadê? Quem tá de Lord Demon 1? Aí Eu tô com 2 Então beleza Quanto de dano? Tira a armadura pra não gastar Tirou? Quanto de dano eu dou? Mano, não dá pra saber porque é muito coração A vida ainda não desceu, né? Não Usa o Lord Demon 1 Pode bater Usa o Lord Demon 1 Tá Tenho aqui, ó Tá Tá aí, ó Cadê? Aqui, aqui Usa ele Usei Beleza Posso ver qual está que eu dou? Nossa, mas não muda nada, véi É muita vida Beleza Tá Pode ir mais um Espera Pode ir Tô indo Tá Pode ir Mano, você dá exatamente 100 armadura Você dá umas... Como é que eu posso dizer? Uma barra e meia de vida Tá E esse daqui então? Agora Tá Esse Vai de novo Beleza Mano, não dá pra saber, é muito coração Mas eu chuto que esse tá dando umas duas barra e meia Tá ligado? Ah, então já... É, então a galera comentou errado Tinha muita gente comentando que o Lord Demon 1 é mais forte do que o Lord Demon 2 no quesito força Porém ele tinha menos resistência e vida Só que o Lord Demon 2 ainda é mais forte Não, com certeza Eu acho que é mais forte Só que é meio foda, né mano? Tomar hit kill de um Hashira Hashira não, nem Hashira o cara é Respiração do sol Então, é Então Mas agora você sabe calterar, galera É Agora o PvP vai ficar um pouco mais... O problema é que não é só um, né mano? É todos que tem a marca do caçador Todos eles... Não, marca do caçador sim, mas nem todos tem a respiração do sol, né? É Ainda bem, né? Imagina se todos tivesse Sabe qual o esquema? Hum É... A gente tirar as três vidas ainda São três vidas, né? Por dia Sim São três vidas por dia Então, tirar o Khan e o Krinzo E depois focar o Inê O que vocês acham? É, pode ser Eu consegui matar o Khan sozinho no ano passado Não tem como matar o Krinzo, velho Por quê? O cara só corre É, ele bate e foge Ele ainda tá fazendo isso? Sim Nossa, que moral E ainda com a marca do Iorite, né? Então Nossa Não tem como batalhar com ele É isso aí Não tá todo mundo em cima dele Isso aí é imoral, né, mano? Aham Cara, o cara tá fazendo isso desde o primeiro dia, velho Então Ah, vocês tem bastante XP, galera? Eu tô com 14 XP, velho É que dá pra encantar a espada, sabiam disso? Eu tô com 20 Sério? Uhum Sim É que eu tenho a minha Não consegui Acho que eu não consigo a minha, não Mas tem duas Vou abrir mais Lucky Block Tá ligado? Preciso de Lopes Lazuli, né? Tem algum lugar aí? Eu tenho Perdi Eu vou abrir mais Lucky Block e eu já voltei, rapaziada Beleza, beleza Então, gente A gente tá preparado, eu acho Pra conseguir peitar os caras, velho Espero que hoje a gente não leve uma surra, mano Nossa É, é que falaram que ontem foi meio que um massacre, tá ligado? Nossa, ontem foi difícil Calma aí, eu tô vendo o Nick Fica no Shift aí Fica no Shift Você tá vendo o Drank? Ele subiu lá Não O Drank tá aqui em cima Tem dois Nick Mas o Drank não tá no Shift Então, calma Tem dois Nick É, tem mais gente Eu não sei de quem é O Drank tá aqui na direita Não Então, tem o Nick aqui, ó É, bem em cima Tem alguém olhando pela porta ali A porta tá aberta Onde? Quem abriu a porta? Agora foi o Drank Agora foi o Drank Mas tive outra pessoa Oxi Bem na porta Tá, fica atento Calma Tem alguém aqui, velho Tem? Vamos ver Vê aí, vê aí Não Tem não? Não, era neve, era neve Era neve Eu achava que era efeito Não, sim Tem alguém vindo lá, ó Será que o Drank não? Não, calma O Drank tá na direita O Drank tá na direita Tão vindo pela esquerda Tão vindo pela esquerda Caraca, velho Mano, sério Se eles chegarem aqui Me destruírem a base Eu vou ficar muito bolado, velho Tem alguém atrás dessa árvore aqui, ó Deixa eu ver É, é o Khan Saiu correndo É o Khan? É o Khan? Aham Acabou de sair correndo Eu vi ele aqui Bem atrás dessa árvore Nossa É, eles acharam a nossa base já, mano De sair correndo Sabe qual é seu esquema? Vou ficar em cima das árvores Observando Cara, eu vou lá encantar minha espada, velho Ih, você encanta essa espada Eu vou ficar em cima da árvore observando Eu sou muito burro Ruína dos Oertrópodes é bom pra PVP? Não, é horrível É pra matar mob Peguei a fiação 2 Boa, tem a fiação 1 só Não, foi a fiação 1 também Tá Tendo a achar vocês E repulsão também, caramba É, repulsão é mais ou menos, né? Ah, então Jogar o cara longe Não sei se foi muito bom Eu tô em cima da árvore aqui Vou ficar observando tudo Os caras aqui de cima da árvore Fica de olho Então, é É, com esqueleto, cara O bom que vocês matarem mob Vocês conseguem pegar XP, né, velho? É verdade Bom O Inê tá descendo aí O Inê? Descendo aqui dentro? Aham, o Inê tá descendo aí Nossa, a neve tá tirando Todo o meu campo de visão Sim Calma, deixa eu ver Ele não me viu Não tem VVP ainda, né? Não, mas ele tá em cima da nossa base Qual que é? Vocês tem Enderpeel? Eles estão vindo, estão vindo, estão vindo Toma a poção, toma a poção Beleza Sai da toca, sai da toca, sai da toca Vai Puxi Toma Eu tô vendo as três aí Vamos, vamos, vamos Oxi Vamos lá Já retei Inê Já retei duas Beleza Calma aí Agora vai ter o cooldown Caraca, não funfou não, não funfou não Nossa, preciso ir pra longe Vou comer já a maçãzinha do Cap Eu não queria isso Vai pra longe, vai pra longe O Cris correu Tá correndo, velho Ele sempre corre É, tive que restartar o modo, velho Deixa eu tomar uma cara Tá safe Vamos Tá, ele acertou meu Eu tô com o Khan aqui, eu tô com o Khan Eu tô aqui do lado, tô subindo em Cris Já era Cheguei Calma Oxi, o Khan tá tentando abrir a parada O Khan tá tentando... Já era Galera Ele não me leva com isso, não Ele não me leva com isso, não Só atrás dele, só atrás dele Tô aqui, ele não me leva com isso, não Tô, tô caindo pra ver com ele Tô caindo pra ver com ele O Khan tá na base, beleza? Tá O problema é que quando ele solta esse negócio aí Ele fica meio que invencível Por um tempinho Galera, eu vou tentar atrair o Khan mais pra cá Pra ele não ficar vendo Ele não ficar vendo a base Não tá funcionando comigo, não, mano Sai, sai Fica pra longe Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe Vai pra longe Fui Vai pra longe Ele acertou também Ele acertou uma moda toda vez Beleza O amigo não tá confando as potes Ah, de novo ele acertou, mano Nossa, o cooldown disso daí é minúsculo, tá ligado? Aham O cooldown é minúsculo, mano Caraca Cara, vou ter uma estratégia Calma, é esperar ele usar E quando ele usar, mano Eu vou tentar jogar lava, tá ligado? Uhum Ah, ele deixou o boneco dele aqui Ah, tem lava no inventário, tesão Pronto Ai, errei Uh, ele errou Ele errou essa inspiração Acerta o boneco Acertou o boneco Acho que não, mano Acertou sim, acertou sim Cara, mas não tá funcionando Fica meio de longe A resistência ao fogo, mano Pronto Ai Pronto Não sei porquê Só tá funcionando com o restarto modo É, eu tô quase indo de base Cheguei Sobrevivi Nice Sobrevivi muito Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá com o M Nossa, eu sobrevivi muito, velho Meu Deus O Chris gastou umas 5 cap Sério? Bom, bom Vou fazer gastar recurso Bom que eu respirei Mano, eu sobrevivi muito Beleza Mas, mano Esse negócio de respiração do sol é uma ridícula Essa daqui não é Não dá, dá muito dano Eu já restartei meu modo umas 9 vezes já, mano Mano, eu acho que eu restartei meu 2 Eu não consigo Eu tomo o bagulho e começo a tomar muito dano E se afasta também dele Eu saio pra bem antes do restorte Tô nem vendo ele mais Agora eu tô vendo Dá muito dano essa fita Chega aí perto Eu vou esperar ele usar Quando ele usar, vai começar a combater Então Come maçã É Levou uma vida minha Levou uma vida minha É, galera Eu acho que eu tô perdido, velho Nossa, eu tô muito Eu consegui pegar meus itens Eu não Tipo, eu peguei meus itens, tá ligado? No ender chest Mas eu não consigo achar De lado, qual a coordenada daí? 3.980 Pra não perder os itens Verdade, meu irmão Dá pra fazer isso Ô, gente Oi Aí, deixa eu perguntar um pouquinho pra vocês Como é que eu uso a respiração aqui, velho? A minha só tem a primeira forma, velho Ó, a respiração do nele na frente É, tá em mim Ah, eu tô vendo Ele tá aqui na minha frente Beleza Toma a poção, velho Toma a poção, não esquece Toma a poção e calmação Beleza Vem, 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 drank Vem, drank Vai nele, vai nele, vai nele Vamos Vem, vai lá, vai lá, drank Combando, combando, combando Tá, vamo lá A poção de fogo não funciona A poção de fogo não funciona Só ir pra longe O Crinz, o Crinz tá em mim É, ele errou, ele errou O bom é o coldow Ah, velho Tenta aproveitar o tempo do coldow Uhum Tenta aqui Nossa Beleza Calma Tô dependendo focar aí nele Tá Pera Mano, como que ele tá me dando dano Sendo que eu tô com poção de fogo Então, mano, eu não sei, velho Vai pra longe, velho Ele também tava dando Quando eu vou pra longe O Crinz tem também, o Crinz tem também Tô chegando Não, tá aí, Crinz Eu acho que não dá certo Ah, mano, ele é ligeiro, velho Ele levou eu pro Inê, mano Puta, mano Que... Mano, isso aqui é osso, né, velho Tô aqui também, tô aqui também Vem pra mim, pra mim Tô no meio da Vila Tô no Crinz Uhum Tô aqui Tô com baile, tô com baile Tô com baile Tô com baile, tô com baile Tô com baile, tô com baile O maior problema é essa respiração, velho Então eu tenho que achar a minha respiração Que bate de frente, mano Mano, é, é Tipo... Quase comete o Inê, quase comete o Inê, rapaziada O Crinz só foge, mano Quem vinha aqui mata ele Quem vinha aqui mata ele, rapaziada Onde ele tá? Literalmente Ele tá atrás da... Não, o Crinz só foge Ah, matou Mano Dá uma fugidinha, Andran Quando eu fosse Ele tá onde? Deixa eu ver Olha ele ali Ele tá fugindo Ele tá meio que lá no fundo, tá ligado? Da Vila Não sei como é que é da Vila Acho que eu tô matando o Crinz A gente tá matando o Crinz Com o meu cap Rapaziada, eu vou subir lá pra nossa base Pra me reconstruir e voltar Beleza Ah, mano, usou a respiração Sabia Nossa, o Inê tá aqui do lado também Vem, vem Puxa um, puxa um, puxa um Puxei o Crinz Pronto Nossa, a respiração dele, mano Que ódio Nossa, eu tô tomando, hein Pronto Prazer, eu não tô pegando mais fogo Nossa, o Inê tá fugindo Ah, o Inê vem em mim O Inê vem em mim Tá os dois em mim, só os dois em mim Você é Enderpill ou pra cá? Aham Joga o TDP, joga o TDP Não, tá aqui, tá aqui Ele tá matando o Crinz, tá matando o Crinz A gente mata ele, eu acho Pronto Ele quer pegar a respiração aí Atrás, atrás Beleza Ai, ai Derrota o boneco dele Tá tomando dano, tá tomando dano Toma lá É por causa do boneco dele Ah, caramba Ele acabou de usar a respiração, né Cara, como pegou em mim Eu tava muito longe Ah, não, não pegou não Nossa, eu fiz aos três em mim Mano, o Crinz nem me dá dano Esse é o maior Esse é o maior Esse é o maior problema É o maior problema, velho Não estou ganhando nada Tá Ah, o Crinz, o Crinz Beleza Ah, tá Não entendi, não entendi O que eu tô querendo aqui, velho Beleza Aqui não dá muito dano não Aqui não pegou Opa Nice Opa Mano, o NN tem que bater e correr, velho Porque ele já dá muito dano, tá ligado Ai, que eu quebrou uma armadura Puta merda Boa Vamos pra longe Pronto Tô aqui Ai, me perdi Ah, ele achou Beleza Ele errou Ah, enderpilou, enderpilou Ah, agora ele acertou Meu Deus Que bagulho chato, mano Beleza Ah, de novo, mano Ele tá spamando, velho Ele tá spamando, velho Essa fita, mano Isso que é o maior problema, velho Beleza Beleza Eu não tô enxergando nada, mano Por algum motivo eu tô pegando fogo Eu não tô enxergando nada Ah, ele nem usou duas respiração Eu vou morrer, velho Beleza É, a primeira vida foi de base Ou será que é a segunda, mano? Eu não sei Ah, perdi os itens Beleza Eu vou imitar o Krins, mano Ah, mas eu vou correr Mas eu vou correr Tá bom, viu? Os cara fez isso por três epif Fez isso por três epif Se eu tivesse respiração também Conseguiu Ah, óbvio Com essa respiração até Essa respiração Boa, tá safe Beleza Ah, mano Olha isso, velho O Krins matou pelado Não, eu vou deixar até aqui, velho Com essa respiração Beleza Com essa respiração até minha sobrinha ganha Ah, eles estão aqui, eles estão aqui Corre, corre, corre Só atrás Não, calma, calma Ai Como é que eu sou a porra, mano Como é que eu sou a porra Eu vou chamar o Krins de mochila Como é que eu vou, como é que eu vou pôr ele lá Ai, velho Ah, mano, mas aí não dá É tenso Tem que descobrir uma respiração Que bata de frente, tá ligado? Tem que descobrir Uma respiração que eu bata de frente Porque se não tiver, mano Aí a gente tá Cê é louco Tá Vai Ah, vou provar ou comemos, cara Quer me provocar, fi? Rush Vou ficar batendo nele e voando Ele faz comigo Tá certo Mano, ele correu de três, mano Ele correu três episódios, mano Eu não tenho muito o que falar Ah, morri Beleza Eu treino de todas as minhas formas, velho O problema é que a minha respiração sempre sai, mano Deixa eu ver se tem item na base antiga Então, eu não sei nem onde tá a base nova Esse que é o problema Cara, eu não sei se esse ataque dá bom Beleza Nossa, tem bicho aqui dentro Espera Opa Os caras atirando lá, hein O cara quer me zoar e não sabe nem escrever, mano O cara quer me zoar e não sabe nem escrever, mano Eu tenho que aprender os meus negócios, velho Testar todas as respirações, mano Pra saber uma que bateu de frente, mano Essas respirações é muito troll, mano Meu Deus do céu Não, a troll é a do Inê, tá ligado? O resto é meio easy, mano Troll é só a do Inê Ele usa, vai tipo morrendo, 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 morrendo Acabou Acho que a 5 é legal Tá É, respiração 5 Eu sei que eu tenho a 5 e tenho uma bem avançada que é boa Eu só não sei qual É, Ericão, agora a gente vai ter que descobrir qual respiração é boa pra tancar o Inê, mano É, mano É praticamente isso É, senão não dá Mas vai ter que descobrir qual respiração é boa É, senão não dá É, senão não dá É, senão não dá É, senão não dá